Fala galera, entro bom, aqui aqui eu vos falo é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal O vídeo de hoje é um vídeo de apelo, apelo pela moderação Para a moderação voltar a ter olhos para o guarda Que nessa última manutenção teve um buff em algumas habilidades de todas as classes Incluindo a do guarda E a do guarda, eu achei extremamente ridícula Para não falar... Na verdade assim, como que eu vou dizer isso para vocês? Quer ver, eu vou mostrar aqui, olha só Aqui é o meu personagem, tá? Eu com... deixa eu abrir a minha build de habilidades aqui Ontem à noite, sabendo que ia ter essa mudança Eu reformulei a minha build Para se adaptar aos novos sistemas que teve esses buffs E aí eu descobri o que? Que essa magia aqui, ó Essa magia aqui, que estou arrastando aqui embaixo E essa magia aqui, elas são levemente bugadas Significa que elas não funcionam perfeitamente, tá? Essa magia aqui, borda do vazio, level 5 Ela teria que fazer o que? Ela impede que seu alvo realize ataque mágico Então significa que qualquer habilidade mágica Que outra pessoa tentar utilizar Ela impede que isso aconteça Então eu fiz alguns testes, tá? Tentei lutar com outro guarda Enquanto a pessoa carregava um tiro forte Eu utilizei essa magia E mesmo assim um tiro forte saiu Fiz um treino com domador E algumas magias também que ele utilizava Que eu já não manjo tanto Que precisa de carregamento Usei e também não cancelou E depois eu tentei ao contrário Tipo assim, eu usar a magia E ver se a pessoa, tipo assim Cancela o ataque dela no meio do caminho Ou não realiza o ataque Então essa magia está aqui Eu até botei 5 pontos nela Porque eu tenho bastante pontos aqui E é uma magia extremamente inútil Não serve pra porra nenhuma Porra nenhuma Tá Aí vem essa outra magia aqui Que até então ela seria excelente Porque ela impede que os seus inimigos Usem magia Por um curto período de tempo Durante 5 segundos E eu fiz o teste realmente A magia ela supostamente funciona Pelo menos o design dela funciona Quando eu fiz o PVP Eu fiz PVP com 3 classes Eu fiz com domador Eu fiz com guarda E fiz com ladino Não fiz com outras classes Porque eu não tenho de antemão Pessoas que joguem Pra tá me ajudando com isso E o que aconteceu? Essa magia aqui Quando eu uso na pessoa Aparece uma mãozinha em cima Essa mãozinha normalmente indica Um fator chamado silence Que é o silêncio Onde a pessoa fica impedida De usar qualquer magia Tá Pra vocês terem uma ideia Tem um pet chamado Teca No asa de cristal 1 Aqui eu não sei se tem Que ela tem esse silence Entendeu? Esse silêncio Onde o cara fica Não chega a ser um stun Porque ele pode usar o ataque básico Porém ele não pode usar Magia nenhuma De nenhum tipo E não funciona Eu tentei contra um guarda E ele consegue usar Pela e cascuda Cura e outros ataques Tentei com ladino Consegue usar veneno Stun e outros ataques Tentei com domador Ele consegue usar névoa Ele consegue Usar aquela porra lá Que fica regenerando Vida igual cão Então tipo assim Eu vi que tipo assim Eles O que eles fizeram aqui Pra compensar O que eles fizeram Com outras classes Por exemplo Classes de ataque mágico Foram extremamente Bufadas Como mago Protos Sacerdote Entendeu? E pra compensar isso Eles fizeram o que? Eles colocaram Essa primeira habilidade Aqui ó Com 300k de defesa Pra vocês terem uma ideia Eu ganhei 9kk 9kk Não pera ai 7kk de defesa mágica Com isso 7kk de defesa mágica E a que preço Eu tive que mudar Minha build O que acontece? Você vai ser obrigado Você que aguarda Que gosta de jogar De ataque mágico Você vai ser obrigado Obrigado A se transformar Em anti-maj Por conta do buff Das outras classes E o que que Poderia ter melhorado Em vez de fazer Essa besteira Que eles fizeram aqui De botar 300k Ainda por ser uma tradução Tá errada Mas De 300k de defesa mágica Eles simplesmente Porque tipo assim Tem uma magia aqui Que eu particularmente Gosto muito dela Que é a precisão Que ela aumenta Meu índice de acerto Em 15% E meu ataque mágico É aumentado Chega mais ou menos Em 160 e pouco É muito pouco Muito pouco mesmo A parte do ataque mágico Mas o índice de acerto Os 15% É extremamente Preciosos Para o guarda E por que que Em vez de fazer Aquilo que eles fizeram Não botaram Essas 300k de defesa No lugar desse ataque mágico Aqui Era só mudar E botava aqui Os guardas Iam continuar a mesma coisa Entendeu Sem precisar mudar A build E eu mudando a build O que que eu perdi Tá Eu perdi Armadilha murchadora Que é uma armadilha Excelente Que você joga no chão E a cada 3 segundos O cara fica atordoado Tá ligado Então dura 15 segundos Então a cada Vamos assim Durante os 15 segundos Por 5 vezes Ele vai andar E parar Isso é excelente Para a guarda Principalmente Quanto a classe Que bate em muito Por exemplo Ladino dando stun Ou cavaleiro Entendeu Ou classe que bate de perto Que arranca o couro Entendeu E a gente precisa Ficar batendo Fugindo Ao contrário de alguns Que acham que guarda Tem que atacar parado Entendeu Eu jogo O meu pvp Fugindo Entendeu Então tipo assim Eu perdi Isso aqui Eu perdi A armadilha murchadora Perdi A armadilha do sono Que é extremamente Excelente Entendeu Para você fugir Das pessoas Enquanto o teu hp Tá com menos de 20% Entendeu Você não tá ali trocando Abaixou muito Não tá sem pele Cascuda Você usa magia E corre Entendeu E eu perdi isso Perdi Para poder Me adaptar A build nova Me adaptar A os buffs novos Que a plataforma Achou que seriam justos Porque tipo assim Legal Buffar magia É maneiro Entendeu Melhor o pvp Só que transformou o guarda Entendeu Em um grande alvo Ali um guarda ali Vamos matar Que agora é fácil Entendeu E por fim também A armadilha da jiboia Que acaba Dando um Por exemplo Você tá Numa nevoa Do domador Que você tá preso Ali Não tem como você sair Até porque agora Com as joias do infinito Você tentar correr É impossível Então você tá ali Fazendo teu pvp Você usa a armadilha da jiboia Para aumentar um pouco O seu dano Enquanto você tá trocando Entendeu E perde-se também Isso pra que Eu perdi Três magias Excelentes Três magias Excelentes Entendeu Que deixava o guarda Em equilíbrio Com todas as classes Para Três magias No caso São três magias Aqui No caso Essa aqui Que é inútil Que não funciona Essa aqui Que parcialmente Funciona Quer dizer Visualmente funciona Mas na prática Não funciona E uma armadilha Que quando você joga No chão Se o cara For de ataque For de ataque A distância Não resolve porra nenhuma O cara vai ficar Cinco segundos parado A única diferença É que ele não vai correr Atrás de você Entendeu Mas ele vai continuar Te dando dano Por exemplo Contra um cavaleiro Contra um ladino É eficiente O cara vai ficar Cinco segundos lá parado Enquanto tu foge Mas um mago Um sacerdote Sacerdote Então tipo assim Se ele parar Ele jogar macumba Na tua frente Tu cai Tu fica preso E é mais o suficiente Ali pra você O cara sair Dos cinco segundos E te jantar Na porrada Então tipo assim Foi um lugar Errado pra colocar A magia Não pensaram No guarda Tá Então cada vez mais Deixando o guarda Mais fraco Entendeu Porque dos últimos Tempos pra cá Eu só vi nerf 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 em guarda Enquanto outras classes Como cavaleiro Mago E protos Foram extremamente Bufadas Enquanto isso O guarda Tá aqui Só tomando no cu Eu quero saber Quando é que eles vão olhar Pro guarda também Porque porra Se continuar desse jeito Quem tem guarda Vai ter um grande peso De papel Que vai servir Só pra ficar na cidade Sem servir pra porra nenhuma Porque o PVP vai ser lixo Eu me considero um cara Que saiba fazer um PVP médio Eu vou falar que eu sou expert Porque eu nunca tive Char personagem Pessoal do S1 Pra disputar com eles Entendeu Mas enquanto tava todo mundo Parelhado ali Eu me dava muito bem Com Com guarda Assim Fazendo PVP Entendeu Então É complicado Sacou É complicado Os caras tão destruindo Uma classe Que era ótima Entendeu Que batia de frente Com qualquer classe De mesmo status Entendeu Que fazia um PVP gostoso E agora Nós estamos numa situação Onde o guarda Colocaram um atributo Absurdo De defesa mágica Que eu tenho Eu fiz um PVP agora Logicamente Que não foi um PVP real Foi um PVP No Aqui no herói Tá E Quer ver É porque Eu Eu vou Deixa eu fechar aqui Esse navegador Aqui é ruim Pra PVP Mas Deixa eu atalhar Com esse carinha aqui A princípio Eu vou ficar parado Tá Eu vou só aparecer Ó Olha o HP Como vai rápido Ele ainda tá usando Mais gelo Ele tá só batendo Entendeu Agora olha só Vou usar a magia Que supostamente Era pra funcionar Não funciona Dá um de dano Essa magia aqui Que era pra impedir Ele de usar magias Não funciona Não funciona Tem noção disso Que não funciona Ele continua Utilizando magias Aí tá Vamos lá Agora olha só Vamos aqui de novo Ó Agora eu vou Utilizar Essa magia aqui Que é a armadilha Ó Ele tá na armadilha Ó Ele só parou Caralho Bugou Deixa eu Deixa eu carregar De novo Ficar correndo Aqui enquanto isso Ó Carregou Ó Modificaram isso Ontem Agora ele fica Totalmente parado Só que não tem visual Antes ficava um gelo Então melhoraram isso Então desculpa por isso Tá É porque se tá funcionando Show de bola Deixa eu ver se tá funcionando De novo Porque realmente Ficou totalmente parado Ai Larga Isso Eita Não deu tempo não Deixa eu carregar A magia de novo E a gente vai lá Fazer o teste de novo Porque se arrumaram Isso aqui Já são só Duas magias Que não servem Pra porra nenhuma Deixa eu ir lá De novo Vou usar ela No meu pé O cara vai cair Deixa eu ficar mais perto dele Pra ver se ele me ataca Não Ele fica totalmente parado Por 5 segundos Deixa eu ver se carrega de novo Deixa eu ficar correndo Do carinha aqui Tá Vou usar Olha ele cai Mas quando eu ataco ele Sai Sacou? Deixa eu Matar aqui Vou tentar né Sei lá Deu ou não Então tipo assim É uma magia a menos Pra me reclamar Sacou? Eu fiz o teste ontem Não tinha feito o teste hoje Então essa magia aqui Está funcional Não significa que ele fica imobilizado E que ele não pode me atacar Então Isso é um pró Acaba entrando no lugar Da armadilha do sono Então É funcional Legal Ainda assim Ficamos com essas duas magias Inúteis Inúteis Bom Era isso que eu queria falar Tá Eu peço que A moderação É Tenha noção do que fez Tá bom É Pensem bem sobre Tirar esse atributo daqui E colocar aqui Porque 15% de índice de acerto Pra um guarda É coisa pra caramba É muita coisa Pra vocês terem uma ideia Ó Eu estou com 242% de índice de acerto Eu perdi 15% Tem noção disso? 15% E pra guarda Isso importa Muito Ok? Então Muito obrigado por me assistirem Espero que a moderação Não leve isso De uma forma De uma crítica Mais Eu quero que leve De uma forma De uma crítica Mais construtiva E Eu como guarda Eu quero Eu vim E quero falar sobre isso Então Muito obrigado Por me assistirem Abração Fui E aí